Oi meninas, boa tarde, tudo bom? Hoje o nosso papo não é no jardim, tô aproveitando que eu tô sair pra ver duas novidades super bacanas que vocês vão adorar pra página, mas minha conversa hoje é porque nós estamos exatamente, queridos, estamos conversando sobre essa coisa da gente não saber ficar parada, da gente fazer as coisas, a gente se virar, apertou daqui vamos fazer isso, apertou dali vamos fazer aquilo e não é todo mundo que é assim. Aí as pessoas sentam em cima do problema. Eu tenho uns amigos que estão sempre com problema financeiro, mas não muda a direção da vida, estão sempre fazendo a mesma coisa. E por que eu me lembrei disso hoje? Porque eu coloquei uns chapéus lindos hoje na página, dando sugestão de presente, de Natal, agora vem vir no verão, é sempre bom a gente se proteger desse sol escaldante, desse sol que dá esse monte de manchinha na gente. E esses chapéus eu acho que é uma ótima ideia pra quem quer ganhar um dinheiro extra. Você já pensou, você vai no mercado municipal, aqui em São Paulo tem mercado municipal, tem vários lugares que vendem esses chapéus genéricos e você inventa uma pintura muito bonita pra esse chapéu. uma coisa diferente, se inspire. Ah, mas eu não sei pintar, Cláudia. Cola, faz decálculo. Lembra que a gente fazia antigamente? A gente põe uma coisa em cima, recortava e deixava furado onde ia sair a tinta? É mais ou menos isso, não é não, gente? O que a gente não pode é simplesmente não tentar. Olha, você pode fazer sabonete, você pode fazer esse cheirinho de carro, você pode fazer cheirinho de casa. Tem tanta coisa legal. Uma outra coisa, sabe essas bolsas? Amanhã vou... Ah, boa ideia, amanhã vou colocar pra vocês. Sabe essas bolsas de palhas bonitas que a gente vai pra praia? Por que que também vão pintar essa bolsa de palha? Acho bárbaro também isso. Então, eu acho que o que a gente não pode é ficar em cima do problema, sentado, esperando que as coisas caiam do céu. Ah, mas eu tô trabalhando, mas não dá certo. Muda o rumo, muda o foco, muda a direção que você vai, muda o produto que você tá oferecendo, passa a oferecer outros produtos, porque todo mundo precisa ganhar dinheiro. Por exemplo, eu mexia com turismo, o turismo parou. Então, eu vou ficar quieta, vou ficar só chorando, ai, que eu não vou viajar. Não, gente, a gente tem que se virar. Então, eu gosto das coisas que eu vou procurar. Inclusive, agora eu tô indo pegar um vestido de Réveillon espetacular, que vocês vão amar, amanhã eu vou tirar foto. Vocês vão ficar alucinadas, porque eu fiquei, achei bem bacana. Vestido branco, vão ter outras cores. E o que que eu penso que vocês têm que fazer? Se a vida não tá boa, se a sua aposentadoria não tá sendo suficiente, você sabe fazer um prato gostoso, você sabe fazer uma comida gostosa, você sabe fazer um molho diferente, coloca num vidro legal, que escalda, aprende como que a gente faz pra armazenar isso tudo e oferece pra seus amigos. Ah, eu não tenho amigo. Tem, se tem um grupo de WhatsApp, oferece pra família. Ou então, se você não quer vender, tá de presente. Eu acho que essa pandemia veio pra mostrar que tudo que é feito com amor e com carinho vale muito. E já que a gente tá em casa, a gente pode dar traço à bola de fazer presentes maravilhosos. Gente, não esmoreça. Vambora, vamos fazer a vida acontecer. A gente é moço ainda, a gente não tem que ficar deitado em berço, que não é tão esplêndido assim, porque tá todo mundo com dificuldade financeira. Então, quem não está, dê de presente. Quem está, venda. Mas, olha, vamos pensar juntas. Se vocês querem algumas ideias, entra comigo aqui nesse vídeo. Fala, Cláudia, eu tô pensando em fazer tal coisa. O que que você acha? Já vai ser uma propaganda pra você. E se você fizer uma coisa gostosa, se você fizer uma coisa bonita, com carinho, pode ter certeza que dá certo. Tá bom? Gente, tô indo à luta, tô indo pegar um negócio bem legal. Não tô de máscara, porque eu tô aqui no meu carro agora. A gente tá junto o tempo todo, então não tô precisando de máscara no carro. Mas, na hora que eu sair, tomo todos os cuidados, o tempo todo o gel na mão. Não faço aglomeração. Os lugares realmente estão vazios, né? Mas, olha, vocês vão lá mais esse vestido branco que eu for buscar. E tem uma caixa surpresa. Ó, eu já tô contando pra vocês. Um beijo bem grande. Tudo de bom pra vocês, meninos. Até amanhã.